Há 90 bilhões da Aleluia Há 90 bilhões em geral Há 80 bilhões de bilhões de bilhões para a Bufa Tem um pouco de bilhões e bilhões para a Bufa Assim, eu contei, e agora o que? É? Eu vou começar a falar sobre. Estou a falar sobre. Se você você jogou comigo, eu vouassem a você. Você não pode me matar. Você é de um ai. Eu não posso te matar. Eu não posso te matar. Cháé! Cháé! Eu é de um ai. Você pode me matar. Você pode me matar. Eu sou um 제가. O que é esse passado? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL